Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, e hoje nós vamos começar aqui no canal mais um vídeo da vidinha de tentante, né gente? Que não é nada fácil. Bom meninas, eu tô iniciando esse vídeo aqui com vocês hoje, como vocês viram no vídeo anterior. Não consegui meu positivo no primeiro ciclo com Clomid, tá? Retornei à médica e ela então me passou um segundo ciclo com Clomid. E assim a gente fez. Acompanhamos também com a ultrassom, tudo certinho, tá? Gente, não é barato, tá? Essa questão da sorte que eu tive dessas ultrassomis foi que eu precisei viajar e aí lá na cidade onde eu fui, aceitava meu plano. Aqui na cidade onde eu moro, olha gente, o povo só quer saber de dinheiro. Ninguém quer trabalhar com plano, mas essa é a verdade, poxa, tá? O povo só quer saber de dinheiro, gente. E aí aqui, quando eu fiz que eu paguei, eu paguei 570 reais pra fazer a série de ultrassomis. E eu fiz só duas ultrassomis. Então, nesse segundo ciclo, né, eu precisei viajar, tomei a medicação e aí sim, gente, continuei com a dose de Clomid de 100 gramas. E um detalhe que aconteceu nesse período, a minha menstruação desceu. Quando eu tomei, fiz o primeiro ciclo, por mais que não respondeu tratamentos, os meus ovários, mas a minha menstruação desceu. E bom, né, gente, por quê? Porque aí eu comecei a tomar o Clomid, a médica me indicou tomar a partir do quinto dia após a menstruação descer, tá? Mas, gente, cada caso é um caso, né? Se você tá tendo problema, tá tendo dificuldade, não tô aqui te influenciando, que é pra você tomar Clomid, não. Procure a sua médica, tá? Procure a sua ginecologista e se entenda com ela qual que é o melhor caminho pra você, tá bom? Então, meninas, nesse segundo ciclo, aí sim, aí eu tive alguns sintomas, tá? Eu nunca fui aquela pessoa de ter cólicas, né? Sempre teve o meu período menstrual. A única coisa, quando acontecia de eu estar no meu período menstrual, era sentir dor de cabeça, tá? É uma dor de cabeça insuportável. E quando eu tomei nesse segundo ciclo com Clomid, o que eu senti foram cólicas, tá? Tive cólicas, me deu bastante espinhas, tá? Além do que eu já tinha, me deu espinhas. E muita dor aqui no baixo ventre, né? Que é na parte de baixo aqui. Esses foram os sintomas que eu tive. Cólica e cólica. Resumindo, gente, fui lá, depois que eu terminei de tomar a medicação e sempre, gente, tomando a medicação e tomando as vitaminas. Olha, a vitamina que eu tô tomando é essa aqui, ó. Tá? Muito boa. Então, sempre casando. Por quê? A gente precisa se preparar pra receber esse bebê, né? Quando ele vem, a gente precisa estar preparado com todas as vitaminas do corpo, com todas as vitaminas D, que é muito importante. O ferro. Então, precisa sempre de ter o acompanhamento aí do seu ginecologista, tá? Isso é muito importante, né? Já que você quer receber um bebê e que ele seja saudável, vamos começar certa da forma certa desde o início. Então, é isso, né, gente? Tá certo que tem aqueles casos que, de repente, né? A mulher se pega de surpresa, não tá preparada, porque acontece também. Faz parte e tá tudo bem, tá? Então, eu fui, né? Fiz a ultrassom, né? Graças a Deus, consegui nessa cidade que eu viajei. Fiz a ultrassom e pra minha surpresa, gente. Porque, gente, é muito frustrante quando... Igual o meu primeiro ciclo, eu fiquei muito frustrada, né? Porque eu tava esperando assim, ah, eu vou tomar e já vai dar certo. Eu vi que várias meninas conseguiu, né? E falei assim, então vai dar certo pra mim também, né? Se deu certo pra elas, vai dar certo também. Só que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, né? E nesse segundo ciclo, pra mim, é surpresa, gente. Eu ouvo ler. Oi, gente. Carinha feliz. Ontem foi dia 29. E eu tinha feito a ultrassom, né? Pra acompanhar. E eu tava com um foliclo dominante de 2,7 centímetros. E hoje eu fiz o teste. Olha aí. Ou seja, eu vou ovular dentro dos próximos 24 horas, eu acho. Acho que é isso. Deu tudo certo. Fiz um óvulo bonito, né? A médica ainda falou assim, nossa, muito bonito o seu óvulo. Ele cresceu. Ele tava com 2,7 milímetros, gente. Tava muito bonito. Ela disse que tava muito bonito, que cresceu. E que só era pra mim, né? Fazer as atividades. Fazer a parte boa, né, gente? Do negócio. Vamos falar a verdade. Praticar, né? E fazer a nossa parte. E assim eu fiz, tá, gente? Jane, como é que foi esse namoro? Gente, eu sempre tive na cabeça. Eu sempre anotei e fazia. Dia sim, um dia não, tá? Pra fazer as atividades assim. Um dia sim, um dia não. Até porque eu não fazia todos os dias, gente. Porque, né, a gente vai pesquisando nesse mundo de tentante. E aí a gente pesquisa, né? Pesquisa. E é bom que a gente pule pra poder, né? Os espermas do homem, ele... Ele, como é que fala? Se renovar, né? Dar esse período aí. Se fazer todo dia, né? Não dá tempo dele se renovar. Então eu sempre fiz dessa forma, né? E aí, gente, eu estava, mais uma vez, toda feliz. Não, falei, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Deu tudo certo, meu amor. Falei com a minha esposa. Amor, deu tudo certo. Vai dar tudo certo. E dessa vez, agora vai. Então, o que que eu fiz? É... Fiquei calma, tranquila, relaxada, né? E aí, assim, fiz. Esperei. Mas, pra nossa surpresa, não foi dessa vez. Então, esse segundo ciclo, foi isso que aconteceu. Não consegui, não veio o meu positivo. Aí, tá? E agora, o próximo mês, a gente vai começar uma nova tentativa, tá bom? E aí, eu volto aqui pra contar pra vocês como é que foi. Não desista. Se você tá aí do outro lado, também tá tentando, tá? Nessa jornada, tá? Se agarre aqui comigo. E vamos juntas até o positivo, tá bom? Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.